Vamos agora premiar o melhor lateral direito do campeonato paulista e o mais votado foi Fagner do Corinthians. Boa noite, gostaria muito de poder estar participando da festa, mas infelizmente estamos viajando para o jogo da Libertadores, mas gostaria de agradecer muito por poder fazer parte da seleção, um grande abraço a todos. Então é isso aí, Fagner tem compromisso pela Libertadores da América na quarta-feira, Corinthians e Guarani do Paraguai, os jogadores do Corinthians já foram ao Paraguai. Alguém vai receber o prêmio por ele? Vai sim, olha lá. Ah, Alessandro, coordenador de futebol do Corinthians, veio receber o prêmio pelo Fagner. Don't, 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 don't you forget about me I say la, 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 la. Bom, vida de goleiro não é fácil, a gente sabe disso, de vilão para herói em segundos e eu fico imaginando o olhar dos nossos saqueiros. Quando vem aquele ataque fulminante, trocando passos em velocidade, aquele desejo desesperado de ficar cara a cara com o goleiro. São os nossos zagueiros, os nossos valentes zagueiros. Os últimos guardiões do futebol, os escudos do gol, os escudos do goleiro. Nossa, você está poeta hoje. Como poeta hoje, me segura, Fernanda Fazenda. Bom, e os que desempenharam com categoria esse papel. Foi escolhido Gil do Corinthians. Olá, amigos. Boa noite. Infelizmente, não vou poder estar presente nessa grande festa do Paulistão. Por motivos de estar viajando para poder jogar Libertadores. Mas fico muito feliz pelo reconhecimento do trabalho, por fazer parte dessa seleção do campeonato. Agradeço aos meus amigos, à minha família, a Deus também. Meus companheiros aqui de clube. Então, a gente fica feliz com mais essa premiação. e boa sorte a todos aí nessa festa linda e maravilhosa. Está aí, o Gil. Nunca falou tanto, o Gil. Nunca vi uma frase tão grande do Gil para a minha vida. Também está lá, né? O Gil também está viajando para o Paraguai, também tem compromisso. E eu convido o senhor Jorge Calil, vice-presidente do Corinthians, a receber o prêmio no lugar do Gil. Por favor. O Gil também está viajando para o Paraguai, também tem compromisso. O Gil também está viajando para o Paraguai, também tem compromisso. E aí, o Gil também está viajando para o Paraguai. E aí, o Gil também está viajando para o Paraguai. E aí, o Gil também está viajando para o Paraguai, também tem compromisso. Obrigado.